Sr. Luiz Ginascio, eu quero agradecer, muito obrigado, inclusive pela postura sua, como suportou aqui diante do nosso depoimento, em que o senhor vive, é uma figura importante no nosso país, é relevante a sua história para todos nós, para mim inclusive, que aos 18, 17 anos, estava aqui no comício, na Presidente Vargas, com um milhão de pessoas, víamos um momento diferente no país, eu estava lá, usando o boné, estava usando a camiseta com o seu nome, então, enfim, quando eu fizer um comício agora, eu vou chamar o senhor para participar. Muito obrigado pela postura e pelo depoimento, está encerrado. Obrigado, Dr. Brutas. Obrigado.